Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. E hoje vou trazer um assunto aqui interessante, a gente vai fugir um pouquinho da reflexologia, mas vamos ao mesmo tempo ficar dentro dela, porque a gente vai falar sobre plantar e colher, a gente vive o tempo todo plantando e colhendo, aquilo que a gente é hoje é em função de um passado, é em função do ontem, se você está muito feliz hoje é porque você plantou essa felicidade, se você por algum motivo não está muito legal é porque algumas coisas aconteceram e resultaram naquilo que está nesse momento. Mas a gente ir plantando, creio que a gente está plantando ao longo dos últimos tempos, nos últimos anos, plantando coisas boas, mais intensificadamente e isso a gente vem colhendo frutos. E um dos frutos é aquilo que me alimenta, é ter vocês, meus alunos, você que está aí na minha audiência, me assistindo aqui no YouTube e hoje recebi aí um áudio agora há pouco e eu não resisti. Eu quero compartilhar com vocês esse áudio, eu vou postar, soltar esse áudio aqui para vocês, que é da Delma, né? A Delma, conheci a Delma hoje pelas redes sociais aqui e ela é lá de Conceição de Coité, Bahia, uma cidade no estado da Bahia que tem por volta de 70 mil habitantes, mais ou menos. E ela trouxe um áudio para mim que mexeu comigo e eu quero dividir essa alegria com vocês. Quem planta, colhe. Vamos lá ouvir. Certo, professor. Tenho uma boa tarde. Eu quero te parabenizar pelo professor que você é e pela pessoa que você é também. Quero te dizer que eu sou uma pessoa que gosto muito de observar, muito mesmo. E eu não vi no professor uma pessoa que quer vender seu curso, que quer vender seu conhecimento. Eu vi no professor uma pessoa que quer o bem de todos e que quer explorar o conhecimento com outras pessoas, que quer passar o conhecimento além, por amor. Então, isso é muito bom, isso é muito gratificante. Só o Senhor para te recompensar. Porque um curso desse no valor de 600 reais, de 700, não importa o que seja, é para uma pessoa que está com dor lá no cantinho do mundo, em outra cidade. Meu Deus, é muito gratificante. Você não tem noção do bem que você está fazendo. E eu acredito que muito mais eu vou dar testemunho desse professor excelente que eu encontrei. Poxa, é de mexer com a gente, né? Obrigado mais uma vez, Delma. A gente se conheceu ainda hoje, ontem, pelas redes sociais. Hoje ela já participou de uma aula com a gente. A gente está fazendo aulas ao vivo, aulas gratuitas, de segunda a quarta e sexta-feira, às dez da manhã. E a Delma pôde participar hoje e percebeu qual é a minha metodologia, qual é o meu jeito de ensinar. Eu tenho o meu jeito de ensinar, né? E tenho como especialização a área da fibromialgia. Eu amo fazer o que eu faço, né? Adoro ensinar. Quero muito ensinar. Lógico que o trabalho todo, a gente trabalha, ensina e é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. No meu dia a dia. E me voltei mais para a área do ensinar. Eu atendo aqui no meu espaço terapêutico aqui em Sorocaba, meus clientes, mas eu estou mais focado hoje em dia na área dos cursos. Eu quero passar para o maior número de pessoas o conhecimento, o quanto é possível aliviar essas dores da fibromialgia. Tantas pessoas ainda não acreditam. E por não acreditar, eu falei, eu tenho que fazer de alguma coisa. Eu falei, eu vou colocar aula grátis. Eu quero que as pessoas saibam. As pessoas precisam saber. O mundo precisa saber. Muita gente sofrendo com fibromialgia e não acreditando que há o que fazer. Então, ao longo da minha jornada na área da reflexologia, eu aprendi estudando os meus clientes, observando o comportamento, conhecimentos que eu já venho acumulando ao longo da minha jornada, ao longo da minha vida, junto com a reflexologia. Fibromialgia, isso me proporcionou ter esse entendimento e entender como funciona a cabeça da pessoa que sofre com fibromialgia. Eu te entendo. Você que sofre com fibromialgia, eu te entendo. Eu te conheço. Eu te decifro. Um minuto que você converse comigo, eu te decifro. Então, é isso que eu sei. Eu sei lidar com pessoas que sofrem com fibromialgia. Estou ensinando. Estou ensinando. Quer aprender? Segunda, quarta e sexta-feira, de graça, dez da manhã. De segunda e quinta-feira, às dezenove horas, de graça. De graça. Nossa, gostei muito. Quero muito aprender. Eu quero ser um profissional como você. Ah, então. Começa a fazer o curso. Aí, para fazer o curso, você precisa pagar. Ok? Mas, eu quero que vocês aprendam. Eu quero que, se vier fazendo o curso comigo, venha fazendo o curso comigo sabendo qual é a pegada. Como é o Roberto? Como é a aula do Roberto? Tá bem? Então, Delma, mais uma vez, obrigado. Obrigado, obrigado. Eu sempre comento. Eu preciso. O que me alimenta, o que me impulsiona para frente, são os resultados das terapias. Obviamente, isso está em primeiro lugar. E, em segundo lugar, os depoimentos dos meus alunos. A Delma está aí a passos de comprar o meu curso, provavelmente semana que vem, ou a outra, ela deve fazer adesão ao curso. Mas, vai consumindo o conteúdo gratuito. Aqui mesmo no YouTube, tem muito conteúdo gratuito que está disponibilizado. Então, se você quer aprender, se você sofre com fibromialgia e não quer mais sofrer com fibromialgia, cola em mim. Cola em mim. Segunda, quarta e sexta-feira tem aula ao vivo, 10 da manhã, por videoconferência, no Zoom. E, normalmente, eu estou fazendo a aula simultânea aqui no YouTube. Então, cola em mim. Cola no Roberto, que eu vou te ensinar. E você vai deixar essa fibromialgia no passado. Porque foi no passado que ela se enraizou de momento na sua vida. E é lá no passado que a gente vai resolver essas questões. Eu sei como fazer. Eu estudo fibromialgico. Fibromialgia não é olhar para a pessoa que sofre e condená-la. Muitas pessoas que sofrem acabam sendo menosprezadas, caluniadas. Ah, que você é desleixado, desleixada. Você é vagabunda, vagabunda. Nada disso. Quem sofre com fibromialgia precisa de muita atenção. Precisa de muito carinho. Precisa de muito respeito. E precisa de pessoas que saibam fazer. Que saibam conduzir a terapia. Eu sei. Eu aprendi. Aprendi fazendo. Aprendi fazendo. Hoje eu me tenho. Eu me classifico como especialista em fibromialgia. E os meus alunos que fazem o curso e têm os seus méritos, eu digo para ele. Você é também um especialista. Mas tem que mostrar resultado. Tem que mostrar resultado. Não basta fazer o meu curso que você vai ser um especialista. Você tem que fazer o curso. Precisa começar a atender. Precisa se manter conectado comigo. Participar nos nossos grupos de discussão para você aprender cada vez mais. Porque o meu curso, ele tem a sua carga horária. Mas esses conteúdos que eu faço, gratuitos, não estão dentro do curso. Mas se você vai acompanhando, vai fazendo, participando das aulas, você vai aprendendo cada vez mais. A cada momento me vem um insight diferente e eu dou uma dica nova. Qualquer momento que eu estou em aula é um momento precioso para vocês e um momento precioso para mim. Porque a gente recebe algumas dicas assim e eu solto a dica para vocês. E eu não seguro nada para mim. Mas para saber o que eu penso, saber as coisas que eu sei, você precisa colar em mim. Está aqui no YouTube? Me acompanha. Está lá nas outras redes sociais? Me acompanha. Ah, gostou? Compartilhe o vídeo. Esse vídeo você compartilha, ajuda outras pessoas. Transfere esse conhecimento para outras pessoas. Não fique com conhecimento só para você. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho feito. Então, repassando. Segunda, quarta e sexta-feira, às 10 da manhã, aula ao vivo. Segunda e quinta, às 19 horas, aula ao vivo. Vou aproveitar, vou deixar neste vídeo aqui, na descrição desse vídeo, vai ter os links. São links permanentes dentro do aplicativo Zoom. Então, a segunda-feira, entra nesse vídeo e você clica lá no link da aula de segunda-feira. Você vai ver o Roberto entrando ao vivo, na segunda-feira, às 10 da manhã. Segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã. Segunda e quinta, às 19 horas. Na hora seguinte, ou seja, quando for 11 horas, segunda, quarta e sexta, quem quer participar dessa segunda hora é R$20. Tem o link, tem todo um passo a passo. Depois, quem for fazer, eu passo mais informações. E na segunda e na quinta, às 20 horas, quem quer fazer a segunda aula é R$20. Apenas R$20. Apenas R$20. E nessa segunda hora, nessa segunda aula, normalmente eu trago assuntos mais fortes, assuntos mais pegados. Que na terapia, na condução do trabalho, muitas das vezes, nós terapeutas, eu terapeuta, preciso desacelerar com o meu cliente. Porque muitas das vezes, ele ainda não está maduro. Ele não está pronto. Ela não está pronta para absorver aquilo que eu vou jogar para ela. Porque a terapia é assim. A gente vai avançando, vai avançando. Quando o cliente está apto, eu avanço mais um pouco. Avanço no quê? Na terapia, para fazer ele sair desse mundo da dor, desse mundo da fibromialgia. E é o resultado. E o que a gente vem colhendo são resultados em cima de resultados. Então, fibromialgia, há sim o que fazer. Há muito o que fazer, tá? Eu sei fazer. E ensino. Ensino quem quer aprender. E faço aulas gratuitas para quem também quer aprender. Ok? Grande abraço. Delma, obrigado mais uma vez pelo seu áudio. O vídeo mexeu muito comigo e me motivou a dar esse recadinho inesperado, que eu não estava prevendo fazer mais um vídeo hoje. Mas está aí. As coisas, o dia vai acontecendo. Os presentes vão chegando. E eu não pude deixar de compartilhar esse presente com vocês, que foi o áudio da Delma. Delma, obrigado mais uma vez. Sucesso sempre. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.